Moto Centro faz parte do grupo CCV, ou seja, tudo aquilo que o Mário Veiga faz lá, o Igor faz aqui. Então, é negócio certo, prestação baixa, você vai ficar feliz na vida com uma moto zero quilômetro ousada. Semi nova, com garantia, qualidade e procedência. Aliás, quem vende mais, vende melhor em todos os fatores. Moto nova, semi novas, como por exemplo, a gente vai ter uma Bandito 1200 2008, versão S, que é a carenada. Detalhe, 1200 cilindradas, tem 23 900, a gente está fazendo uma condição por 22 900, abaixo da cabra. Melhor, traga sua semi nova que ela entra na parte de negociação. Isso mesmo, a mesma condição da zero a gente consegue fazer na semi nova. Moto com cara de nova, olha, tem essa Burgman, o que eu não acreditei que você é usada? Burgman 400 com baixíssimo metrático, tem 7 mil quilômetros. Hoje é uma linha mais executiva, até para você carregar mais o compartimento, tem um bagageiro muito grande, com uma condição também bem diferenciada. A moto hoje está de 21 mil, hoje está fazendo para 20 mil e 500. E com uma cortesia diferenciada. Cortesia presente ainda, e agora tem essa aqui para fechar. Para quem gosta de motos mais estradeiras, a Vestron 650, 2010, a preta fosca, um diferencial bem legal. Moto semi nova, mas com estado de zero. A moto para 27 900, a gente está fazendo uma condição para 26 900. Desconde, Igor Apoava. Esquina, Cadeza, Embrogador, Vestfalen. Telefone, Igor. 3901-6868. Moto aqui na motocentro do grupo CCV. E aí E aí E aí